O Marco Rogério, ele afastou-se do Senado, aí por quatro, foi seis meses, problema de saúde, por exemplo, a filha dele, realmente, de fato, após a eleição, durante a eleição mesmo, a filha dele já entrou num processo mais profundo, né, de depressão, e sabemos que realmente é uma doença, quem tem na família, um tipo desse, não dá para a gente nos prezar, realmente é a doença do século, como sempre falei. Agora, no tema que ele está falando, eu tenho um pensamento, isso independente de ser Lula, Dilma, qualquer presente, para mim, quando a pessoa ganha um presente que não foi com recurso do nosso imposto, eu entenderia, e até que a lei 23, se não me engano, 23.44 de 2002, ela diz que exatamente pertence aos governantes, tanto é que, em 2016, quando o programa normativo, que eu acho errado, a normativa tem mais força do que a lei, o Lula teve que devolver 340, 360 presentes que tinha levado para casa, e a Dilma, 111. Ou seja, devolveram, porque o Tribunal de Contas da União não entendeu que os bens que eles tinham levado teria e seria da União. E o que eu não digo aqui, Arnaldo, eu não defendo nem A, nem B, nem C. Eu acho que isso, quando eles ganharam, tanto o Lula, quanto a Dilma ganharam, quanto o Bolsonaro ganhou, eu entenderia que seria dele, deles. Agora, e se for, de fato, apurar, que se faça uma CPI destinada a todos. Porque só, novamente, porque só para o lado da direita tem que ser apurado. E outra coisa, estão tentando aí, para ganhar tempo, para tirar o foco. Não tem nada a ver essa joia com o 8 de janeiro. O que tem a ver? O 8 de janeiro, será que a joia, elas viraram bala, ou a joia que estava quebrando? Ou seja, isso é narrativa que a esquerda, que o governo está fazendo para poder tentar tirar o foco que chega no Dino, que chega no GDias, que chega em tanta gente aí do governo. Então, estão fazendo de tudo para que não seja ouvido, não leve a sério o 8 de janeiro. Porque eles sabem, e quem deve, teme. Então, estão fazendo de tudo para desviar o foco real dessa CPI. Agora, se tem que fazer CPI, vamos fazer a CPI e apurar, desde lá da redemocratização, lá do Sarney, lá do Colo, lá do FHC, do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Vamos por todos e vamos fazer uma CPI para investigar e ver onde foi parado todos os presentes, que esses ex-presidentes ganharam. Arnaldo, sua vez. Bom, vocês estão brincando com a cabeça das pessoas, achando que todo mundo é criança e é inocente. A própria fala do Chico diz que, quando o TCU foi atrás dos presentes que o Lula e a Dilma levaram, eles os devolveram. O TCU, quando foi atrás, e o que é mais gritante em tudo isso, que, quando o TCU foi atrás desses presentes da Dilma, Bolsonaro não tinha nem ainda sido presidente, nem tinha sido eleito presidente. Então, acontece o seguinte, se Lula e Dilma devolveram os presentes, Bolsonaro teria, por hombridade, tomar como exemplo, e saber que aquilo que ele tomou para si não era dele. Agora, o que é mais agravante, Chico, o que é mais agravante em tudo isso? Ele vendeu. Se Lula e Dilma devolveram, é porque estavam com eles. Eles não venderam. Eles tomaram como se fosse um presente. Como que o cara vende presente, Chico? Além de ser um ingrato, como presenteador, tinha a decisão do TCU, feito em 2016, que não poderia levar os presentes para casa. E ele levou. E ele levou. Então, querer brincar com a cabeça das pessoas. E tudo o que se fala aqui, vocês vão estar... E o Lula? E a Dilma? E a Venezuela? E a Argentina? E Cuba? Agora, você foi muito longe, Chico. Você foi até no Sarney. Dinossauro que já está lá que... Pelo amor de Deus, não brinca com as pessoas, não. Eu sei que você falou, tudo que for tem que ser apurado. O Marco Rogério está num devaneio. Se ele está com um problema pessoal, que afaste para o bem de Rondônia, que afaste o Senado. Ele vai continuar recebendo do mesmo jeito. O outro senador vai poder produzir mais do que ele. Lamento, senador Marco Rogério, questão de filha ou de família é muito mais importante do que a política. Então, se eu tivesse que dar um conselho do senhor como pai, eu acho, como ele disser que o senhor está fragilizado, o senhor não está em condições de representar Rondônia nesse momento. Faça um favor, vai cuidar da tua família e deixe o seu suplente cuidar de Rondônia. Moisés. A minha continência ao senador Marco Rogério. Gostei. Muito bom. Parabéns, senador. Até que enfim, alguém teve uma inteligência, teve um argumento legal. Vamos ver aqui, telespectador. Quero que você preste atenção em alguns pontos. Lula, segundo ele, olha a boca dele. Ele estava na França, comemorando um calendário por lá, um negócio. E o presidente francês entrega esse presente bem caro. Entregou para ele. O que o Lula deveria fazer? O mesmo procedimento de Bolsonaro. Declarar esse presente para a Receita, botar ali no negócio da presidência, que cuida desses presentes. Se fosse personalíssimo dele, pagaria os impostos desse presente e seria dele. Não teria problema nenhum. Sabe o que o Lula fez, pessoal? Não declarou o presente. Biquinho calado. Não declarou o presente de nada e ficou no acervo pessoal dele. Então, no mínimo, aí no mínimo, o Lula já cometeu um crime de descaminho. No mínimo. No mínimo. Só para começar. Porque pegou um presente na França, trouxe para o Brasil, não declarou. É a mesma acusação do Bolsonaro. Presente não. Por que? O Lula não vendeu. Senhores. Mas diga... Não, o Lula não vendeu. A portaria 59 do Palácio do Planalto diz que relógios, pulseiras e cordões é personalíssimo, pode vender. Com 1.300 diamantes? Está na portaria. Está na portaria do Palácio do Planalto. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas ambos cometeram o mesmo crime, Buiu, nesse caso, porque nenhum dos dois declararam o presente. Ficaram com o presente sem declarar. Mas o Lula devolveu? Não. O Lula está com o relógio até hoje. Ele, além de não devolver, ele ficou com o relógio e não declarou. E o pior, ele mesmo diz... Eu confesso. No caso do Bolsonaro, não pode ser descaminhado. Não, mas ele está com o presente? Ele está com o presente. Ele pode devolver, então, se for o caso? Não, se pode devolver, o Bolsonaro devolveu. Por que está sendo indicado? Não, o Bolsonaro vendeu. Tem relógio, comida e desafio. Meu filho, ele vendeu, mas comprou de volta e já devolveu. Já está no tribunal. Ah, é assim? E qual que ele vendeu? Agora, presta atenção numa coisa, Buiu. Buiu, você é um jurista. Presta atenção numa coisa. O Lula recebeu o presente direto na França e entrou com o presente. Isso é descaminho. No caso do Bolsonaro, ele não pegou presente. Ele não pegou nada. Ele não veio com o presente. Tem que ver e ver a mala, né? Tem que ver a assessoria. Mas não pode imputar o Bolsonaro o crime de descaminho porque ele não trouxe. Para ser descaminho, eu tenho que trazer o objeto. É a mim. É eu que tenho que dar a entrada no objeto. Então, você já não consegue imputar isso ao presidente Bolsonaro. Porque, diferente do Lula, ele não trouxe nada. Quem pegou e trouxe foi a assessoria. Beleza. Então, no caso do senador, o senador Morco Rogério está perfeito, o Lula agora... Agora é engraçado, quando o Bolsonaro fazia uma live, apura essa live, abre o inquérito. Agora, o Lula vai lá, fala com a boca dele, fala a ele pessoalmente que cometeu um crime, ninguém pede... Sim, mas ninguém pede apuração, Buinho. Senhores, vão lá, vão lá. Ele disse que fez um crime e cadê o Alexandre Moraes já imediatamente para botar ele no inquérito? Porque ele confessou um crime. Ele confessa um crime e vocês ficam rindo. Isso é inadmissível. Pois é, Spá. Muito bem. Qual é o número da portaria, Moisés? 59. Portaria 59, tá. Portaria 59 do Palácio Planalto. 2018. É, Harriet. Eu me divirto, ó. Com a ginástica mental do Moisés e do Chico Holanda querer defender o indefensado. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 48 anos de idade, desde 16 anos. Eu sempre fui envolvido em movimento social, depois em partido político, já fui dirigente partidário, já paguei até um preço alto por isso. Conheço bastante os bastidores de poder porque a minha família e eu fui criado em um ambiente de poder. Conheço, transito, tanto na esquerda quanto na direita. O Lula não é a salvação do Brasil nem o PT. O Lula e o PT foram uma alternativa para a gente poder salvar o Brasil do fascismo, desse movimento fascista que está tendo no mundo no início do século, se repetindo um fenômeno do início do século XX para a tragédia da nossa sociedade, para o nosso processo civilizatório. É incrível esse fenômeno retornar no início de outro século. E tem mais, com o apoio dos protestantes, igual foi na Alemanha, na Itália, na Itália, não tem nada disso. Entendeu? E na Europa. Então, assim, é preciso você, que é cristão, que defende o fascismo e apoia o fascismo, procure estudar com profundidade para ver como os protestantes evangélicos de hoje apoiaram o Hitler, apoiaram Mussolini, Franco. Entendeu? Então, assim... O senhor é mais estudado do que a mim e o senhor lê mais do que eu. Eu acho que foi Nietzsche, filósofo, que diz que a política é cíclica. Sim. Quando a faca é cíclica, ela dá a volta e retorna. Porque tem uns adoradores que estudam a história e trazem o passado para o presente. Exatamente. Igual o Hitler trouxe. O Hitler trouxe o quê? Os elementos, o simbolismo do Império Romano, aqueles brasões e aquelas águias, para o inicio e aqui no Brasil... As frases do Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. E aí, quem copiou aqui no Brasil foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, do Puru, depois Bolsonaro. E o próprio Plínio Salgado. Só precisa estudar fascismo. Gente, o Google está aí. Agora, Moisés. Mas o Google não ensina o cara da noite. Agora, Moisés, deixa eu te explicar. A joia é personalista, não é? Não é um presente? Sabe o que é que me estranha e que tem que causar estranheza a você que está me assistindo, que está em casa? Como é que um presidente da República, com a aposentadoria de capitão do Exército, com a aposentadoria de deputado federal, com o salário de presidente da República, cheio de privilégios, mordomia, segurança, comida, cartão corporativo, ganha relógios, joias, e está preocupado em se desfazer desses presentes personalistas de valor que ele ganhou, ainda estando na presidência, sem estar passando fome, gente. Essa é a pergunta que eu faço. Mas eu te respondo. Moisés, quem é de esquerda precisa ter novos heróis. Quem é de direita precisa de ter novos heróis. o brasileiro, o brasileiro, ele precisa entender o que é alternância de poder, a necessidade de deixar de andar em círculo, a necessidade de apostar em novas lideranças, Moisés, e não ficar defendendo político de estimação. Ah, agora esse ano quem ganha é Flamengo. Não, esse ano quem ganha é o Vasco. Chega disso, Moisés. isso não contribui em nada para o Brasil. A gente sabe que tem gente pelega, corrupto, dentro da esquerda, como também tem na direita. Mas a gente sabe que tem gente do bem, gente honesta dentro da direita e da esquerda. Agora, o que o eleitor precisa fazer é tomar um chá de consciência, deixar de vender seu voto, principalmente quem é da periferia, que precisa de uma escola de educação. não, isso em tudo. Em todos os setores precisa parar de vender seu voto. E o brasileiro precisa compreender que ele não tem que estar lutando por privilégio, mas por direitos sociais.